Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Ceará! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Mas, Denis, já sabem! Porra! Vou matar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Clé! Vou matar aqui, capitão! Tom! Ai, com o puta! Com o caramba, você tá ganhando, hein? Ah, vai ser! Clare. Clare. Jacaulhão. Vai. Jacaulhão. É só chacoalhar, vai. Dá uma pontinha agora, deixa-la. Dá uma pontinha. É só fazer só pergunto, chase-la. Chacoalhar, chacoalhe. Vamos sair passando a feiração agora. Ganha meia. Ganha meia pelo. Ganha meia pelo e a pedra. Uma braça e corresponde sobe parar com a cara dele. Vai! Abraça a cabeça dele, abraça a cabeça dele. Abraça a cabeça dele, bota a mão na cara dele. Soca ele no chão, pega a taula pela mente, soca ele no chão. Isso, soca ele no chão, soca ele no chão. Bora, não deixe ele ficar sentado. Vota a mão na frente do rosto dele, soca ele no chão. Bora! Faz isso que vai fazer essa brincadeira. A mão na frente do rosto dele. Bora! Já sai regaçando tudo para o outro lado. Bora! Boa, moleque! Vai, vai, vai! Só para o quadro no chão! Só para o quadro no chão! Só para o quadro no chão! Vai! Controla o seu lado esquerdo! A mão esquerda, abraça a cabeça dele e só para o chão! Sim, dentro! Rory Quares! Rory Quares! Rory Quares! Só para o quadro no chão! Só para o quadro no chão! Só para o quadro no chão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vou te dar dois pontos agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê o quadro no chão? Cadê o quadrinho no chão? Esse parceiro da beleza! Cadê o quadro no chão? Cadê o quadril no chão? Cadê do lado quatro pontos ... Bora! Tudo no chão, po! Ô, vou por quem pode... Bora! Boa, mulher. Unas, um resíduo, moleque! Unas, um resíduo... Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Então, não, não! Um resíduo. Não, não! Não, não, não! Obrigado. Obrigado. Bota a barriga, bota a barriga na cara dele. Obrigado. Obrigado. Boa! A gente não precisa da posição. Boa! Soca a posição no chão. Quatro, senhor. Boa, caralho. Vem na pele dele, vem na pele solta aí, ó. Fica aí, pega a pressãozinha no rosto dele. Vamos atratar um pouquinho. Isso aí. Fica em cima, ó. Fica em cima. 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 Fica na esporte. Fica na esporte. Fica na esporte. Fica na esporte. Só com a mangueira do chão com o seu ombro. Soca a calinha no chão com o seu ombro. Soca a calinha no chão com o seu ombro. Isso, moleque. Mantenha pressão aí, mantendo a pressão dele. Bota o pessoal no peito, agora no braço feio. Bota aí o pessoal no chão. Já vai na gola, já vai na gola, já vai na gola. Não, 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 cai na gola, cai na gola, cai na gola. Mais, falei que bota é campeão. Mais, adult, adult, white belt, absolute division, super academy. Adult, white, open division, super academy. Nice fight.